É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ Mandrake, tá ligado né? Mago dos magos, mago dos magos, mago dos magos Ela fala que é diferente, que gosta de entorpecente E na hora do prazer, ela faz coisa saliente No baile do inferninho, ela tá com xereca pra gente No baile do inferninho, ela tá com xereca pra gente O GW tá com Antônio, sei que ela tá carente O GW tá com Antônio, sei que ela tá carente Ela tá com xerequinha, delicadamente Abra as pernas e fecha a perna, delicadamente Ela tá com xerequinha, delicadamente Abra as pernas na piroca, delicadamente Parabéns novinha, você tá melhor que puto DJ Mandrake, 100% original O GW tá com Antônio, sei que ela tá carente O GW tá com Antônio, sei que ela tá carente Ela tá com xerequinha, delicadamente Abra as pernas e fecha a perna, delicadamente Ela tá com xerequinha, delicadamente Abra as pernas e fecha a perna, delicadamente Ela tá com xerequinha, delicadamente Abra as pernas e fecha a perna, delicadamente Parabéns novinha, você tá melhor que puto Puto, 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 tá melhor que puto DJ Mandrake, 100% original Tchau